Tá achando que eu sou filhinho de papai Que tem baby sister toda vez que sai Criado na roça feliz e sem culpa Não sou pé rachado, não uso pantufa Mas se quer saber se a pegada é justa Não temos se a empreitada é bruta Seu desejo vou realizar Só não vale se apaixonar Toma desgrama, toma desgrama Não sou criado com a vó aqui, mas toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou mafuto de batismo, seu instrutor de cama Toma desgrama, toma desgrama Não sou criado com a vó aqui, mas toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou mafuto de batismo, seu instrutor de cama Aqui o sistema é bruto, Otávio Henrique, seu instrutor de cama Tá achando que eu sou filhinho de papai Que tem baby sister toda vez que sai Criado na fossa, feliz e sem culpa Não sou pé rachado, não uso pantufa Mas se quer saber se a pegada é justa Não temos se a empreitada é bruta Seu desejo vou realizar Só não vale se apaixonar Toma desgrama, toma desgrama Não sou criado com a vó aqui, mas toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou matuto de batismo, seu instrutor de cama Toma desgrama, toma desgrama Não sou criado com a vó aqui, mas toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou matuto de batismo, seu instrutor de cama Toma desgrama Não sou criado com a avó, aqui nós toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou matuco de batismo, seu instrutor de cama Toma desgrama, toma desgrama Não sou criado com a avó, aqui nós toma chá de cana Toma desgrama, toma desgrama Sou matuco de batismo, seu instrutor de cama Toma desgrama, toma desgrama